Muito prazer, muito orgulho de estar aqui, JMA acompanhando a gente aí, TV, Paruzia TV também. Obrigado, por favor, salva de palmas às nossas dançarinas, que é maravilhoso. A gente vai encerrar com o Frio Mulher, uma música muito legal que a gente gosta de tocar. E a gente espera que essa parceria seja firmada e nos próximos anos a gente esteja aqui novamente. Obrigado. Sistema JMA TV, direto de canoa quebrada. Olha aí, bailarina aí, pá. Opa! O segundo, Aguino Alves. Opa! Sistema JMA TV. Vamos encerrar. Vamos encerrar. Vamos incerrar. Vamos lá. Amém. 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 Aplausos, muitos aplausos para o Grupo Ecoarte. Mestre Guido, maestro, mestre, professor, enfim, parabéns pelo excelente trabalho. A equipe está pedindo para vocês tocarem mais um pouquinho, tem condição. O público está pedindo para vocês tocarem mais um pouquinho, tem condição. Você sabe que onde tem? Mais uma? Ótimo, beleza. No final a gente pede mais uma e assim vai. Lembrando que ainda hoje nós vamos ter um show com a banda Dona Leda trazendo aqui todo o seu repertório, seu reggae, sua magia, sua forma de fazer essa música bochosa aqui em Canoa Quebrada. Gente, esse momento está sendo retransmitido ao vivo pelo sistema JMATV. É lá no Rio Grande do Norte? Massa, muito bom. Pessoal aí, Norte Rio Grandense, obrigado, hein? Por nos presentear com esse espetáculo, espetáculo à parte. Não desmerecemos as demais noites que nós tivemos aqui grandes intervenções, mas hoje a noite com certeza está top, 100% mil. Então o pedido do público, Mestre Guido e sua equipe, o pessoal do Ecoarte vai estar fazendo mais um número para a gente. Sem pc. Silêncio! Obrigado.